Olá, nesta aula nós falaremos sobre a influência da nossa linguagem. As nossas palavras, elas representam apenas 7% de mensagem. Pois é, de tudo aquilo que a gente fala, nós temos apenas 7% de chances de se fazer entender quando se refere puramente às palavras que nós estamos utilizando. Se você, por exemplo, manda uma mensagem pelo WhatsApp, onde apenas usa texto, as chances da pessoa entender o que você realmente quis dizer são de 7%. O que ocorre é que quando você escreveu, você escreveu usando todo o seu sistema, imaginando você se expressando com o corpo e imaginando você expressando-se com as suas qualidades vocais. Quando a pessoa vai ler, ela não vai ler com as suas expressões, nem com as suas qualidades vocais, mas com as dela. Como é apenas texto, você e a pessoa colocarão à aquelas palavras as suas características relacionadas à qualidade vocal e à linguagem não verbal, o corpo. Por isso, enquanto as palavras representam apenas 7%, as qualidades vocais representam 38% de mensagem. Quer ver só? Observe a seguinte frase. Eu não disse que você não gosta de espinafre. Agora, observe alterando ênfase, tom, qualidades vocais. Eu não disse que você não gosta de espinafre. Eu não disse que você não gosta de espinafre. Eu não disse que você não gosta de espinafre. Eu não disse que você não gosta de espinafre. Eu não disse que você não gosta de espinafre. Percebe que para a mesma frase, à medida em que nós vamos alterando o tom, a ênfase, a linguagem corporal Nós vamos modificando o entendimento de uma única e mesma frase Então as qualidades vocais, elas aumentam a qualidade da nossa comunicação Quando você vai se comunicar, trabalhar adequadamente, aumentar o poder Saber usar adequadamente as ênfases, a entonação, a dicção certa Na medida em que vai comunicando, sejam sugestões, rotinas ou então no próprio dia a dia Faz capital diferença sobre a capacidade das pessoas em lhe entender Comunicação não é o que sai, não é o que eu falo Mas o que chega, ou seja, o que você entende E o responsável pela comunicação é e sempre será o comunicador, não o ouvinte A responsabilidade é minha de me fazer entender E eu é quem devo me adaptar para encontrar maneiras cada vez mais assertivas e poderosas De levar a minha mensagem até você Então quando aprendemos a usar melhor as nossas qualidades vocais Aumentamos a nossa comunicação em mais 38% O que somada à porcentagem das palavras de 7% dá 45% de comunicação E os 55% estão relacionados à nossa linguagem corporal Enquanto 7% de palavras e 38% de qualidades vocais ao serem somadas dá 45% Sobra 55% E estes 55% representam a maior parte da fatia Então a nossa linguagem corporal é a que tem o maior potencial comunicativo É uma linguagem universal Expressões como São compreendidas universalmente por toda a população Não precisa de nenhuma palavra para entender o que algumas expressões querem dizer Então a nossa linguagem corporal Ela é a grande comunicadora Quando nós estamos trabalhando com hipnose, PNL, com terapias Ou claro, até no nosso dia a dia Saber usar adequadamente o nosso corpo Uma boa postura E uma comunicação congruente Ou seja, aquela que acompanha a linguagem corporal com a linguagem verbal Faz aumentar a confiança que as pessoas terão em nós À medida em que vão observando que somos bons comunicadores Quer aprender a aumentar esse potencial Vá observando-se enquanto você está se comunicando Observe principalmente as suas expressões fisionômicas Como que o seu rosto Como que o seu rosto, o seu semblante está se comunicando Lá nos vídeos anteriores aqui do nosso curso Já te dei também as dicas de você gravar Você filmar Para que você possa ouvir-se, assistir-se depois E ir observando como o seu corpo vai falando Enquanto você está se comunicando E quais são as incongruências que devem ser mais congruentemente aplicadas Por exemplo, às vezes o seu corpo está dizendo uma coisa E a sua boca está dizendo outra Quando o corpo diz algo e a boca diz uma outra coisa Nós estamos chamando a isso de uma incongruência na comunicação O que é então torná-la congruente? É fazer com que o corpo acompanhe o mais adequadamente possível O conteúdo da nossa mensagem Desde o movimento que nós fazemos com as mãos Até a expressão fisionômica E claro, o conjunto todo, o corpo todo Se você vai hipnotizar alguém na rua Ou então mesmo na clínica E você entra com um semblante mais caído Mais derrotado Ou então com expressões um tanto mais tensas Que podem gerar significados inadequados É essencial ir trabalhando estas e outras questões fisiológicas Para que à medida em que você vai aprimorando-as E elas vão acompanhando o conteúdo da mensagem Vá aumentando a sua autoridade Simplesmente pelo modo de se comunicar Pelo modo de falar Quando as pessoas às vezes não seguem corretamente uma sugestão Às vezes você sabe exatamente o passo a passo O script verbal A rotina Você consegue em sua mente Teoricamente Perceber todo o caminho a ser percorrido Mas não consegue se impor No sentido de uma boa comunicação Colocar adequadamente Com ênfase Com uma boa postura fisiológica O peito para fora O ombro erguido A cabeça reta Uma sensação de segurança pessoal De controle De equilíbrio pessoal Como é que você quer que a pessoa se sinta segura Seguro com você Como que você quer propor segurança Controle e equilíbrio Se você em sua linguagem corporal Não está representando o que deseja que o outro represente Existe um pensamento Que pode ser bastante útil aqui nesse momento Como você quer que a pessoa se engaje Ou seja, se envolva Como você quer que a pessoa siga as suas sugestões As suas rotinas E o que você deseja fazer Para que a pessoa se engaje Então, de uma certa forma Tudo está começando em você Às vezes a gente diz assim Ah, a hipnose não aconteceu Porque a pessoa não se permitiu Às vezes é verdade Claro, toda hipnose é uma auto-hipnose Então, às vezes realmente a pessoa não se permitiu O mesmo acontece em uma PNL da vida Numa terapia Onde você entra com o seu melhor Mas isso não garante resultado Não garante sucesso Pois, claro Nesse aspecto Sempre depende da pessoa Mas, às vezes A pessoa está engajada Ela quer Ela está aberta E, em algumas circunstâncias Realmente está faltando de nós Como profissionais Como hipnotistas Como terapeutas Como comunicadores Usarmos todo o nosso potencial Não nos apegarmos Não nos apegarmos no script verbal Não nos apegarmos também em protocolos Às vezes nós acreditamos Que basta seguir um protocolo Para que o resultado venha E não é tão simples assim É importante conhecer protocolos? Sim, mas apegar-se a eles Pode ser uma estupidez Então, aprender a adaptar-se Às circunstâncias Sem sombra de dúvidas É um caminho mais seguro E assertivo Para ambos Os lados Ou seja O profissional O hipnotista E o sujeito Com isto Usar sim Boas palavras Faz diferença Se no momento em que você está se comunicando Você solta palavrões Nada impede de você usar um palavrão na sua vida No seu dia a dia Se você quer e gosta É uma opção Mas aprender Que em alguns contextos Em algumas circunstâncias Não é pertinente E de repente você usa uma palavra inadequada E isso pode quebrar um estado Então sim Embora seja apenas 7% Tem uma influência E pode esta influência Repercutir de uma forma desfavorável para você Ou então Não que você usou uma palavra Literalmente inadequada Um palavrão Mas de repente Você vai e diz para a pessoa sim Isto Imagine que você está em uma praia Onde ao fazê-la imaginar Que está em uma praia Você quer conduzi-la a uma experiência De relaxamento Mas você não sabe Às vezes Se praia é bom para a pessoa Se praia relaxa a pessoa E se a pessoa tem um trauma Uma fobia Em relação à praia E se de repente Vai que na vida dela Ela estava na praia E viu alguém ser afogado Morrendo afogado E aquilo traumatizou Ou então ela foi assaltada Ou então uma outra coisa desconfortável aconteceu E ela odeia a praia E você vai e diz essa palavra E coloca ela nesse contexto E pronto É suficiente para mudar uma experiência De algo confortável para desconfortável E quebrar o estado Então sim As palavras Elas são importantes Elas têm influência Mas é pouca influência É apenas 7% Qualidades vocais Se você não tem segurança Na sua ênfase No seu tom de voz Dificilmente a pessoa vai saber exatamente Como seguir aquela sugestão Se você quer que a pessoa Por exemplo Feche os olhos E você diz Viu? Feche os olhos agora Por favor Nesta A pessoa pode estar Em dúvida Sobre fechar ou não Se você está confiante Ou não Se é aquilo que ela tem Que fazer Agora se você entra Com um comando mais direto Isto Feche os olhos Então um comando direto Uma informação direta Uma entonação direta Gera uma resposta Mais direta também Saber o que você deseja obter Como você quer que a pessoa se engaje E como você vai agir Flexibilizar Mudar os seus comportamentos Padrões Protocolos Scripts verbais Palavras Etc Para que a pessoa Entre em engajamento Se você diz assim Relaxe É muito importante Que você relaxe Vai relaxando Cada vez mais E a medida em que você relaxa Você vai aproveitando E você percebe Que a pessoa não relaxa Nada impede você De mudar o seu tom de voz Seguinte É essencial que você relaxe Se você não relaxar Não tem terapia Ou você relaxa Ou a gente para por aqui Parece um pouco agressivo Mas dependendo da circunstância É exatamente o tom que você tem que utilizar Em outras circunstâncias É o contrário É um tom mais manso Calmo Então Aprender a alterar A tonalidade A ênfase A qualidade vocal É essencial E isto Unindo-se Às palavras Que você está Utilizando No caso A um script De uma rotina De hipnose De PNL De psicologia De psicanálise Um protocolo Onde o script verbal É importante Unir isto A uma boa Qualidade vocal Faz capital Diferença E a pessoa Tem mais segurança Para seguir E quando você une isto A uma linguagem corporal Que tem uma boa expressão Mesmo que a pessoa esteja De olhos fechados Ainda assim Ela está sentindo A ênfase Da sua linguagem corporal Isto faz aumentar De uma forma Muito considerável Muito expressiva A facilidade Perante a qual A pessoa seguirá As suas orientações E atingirá O resultado esperado Porque na linguagem corporal 55% de mensagem Estão naturalmente E invariavelmente Impressas Saber fazer Essas adaptações Ajuda-nos A nos tornarmos Profissionais Hipnotistas Terapeutas E pessoas Em nosso dia a dia Com um potencial maior De influenciar Liderar Persuadir Conduzindo com grande facilidade As pessoas Do ponto A Ao ponto B Então resumindo Palavra 7% Qualidades vocais 38% Linguagem corporal 55% Usando isso tudo 100% De comunicação E aí Curtiu esta aula? Na próxima falaremos Sobre os nossos canais Representacionais De realidade Visual Auditivo E sinestésico Até lá Tchau Tchau Tchau